O brasileiro que foi executado na Torre de Londres, na Primeira Guerra. Nos anos que antecederam o início da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava imersa em instabilidade geopolítica, territorial, social e bélica, que atraía um possível conflito entre grandes potências regionais a qualquer momento. Pela preocupação constante, tudo e todos eram vigiados e acompanhados pelos governos a fim de antecipar qualquer imprevisto. Alianças rivais, conflitos de interesses e tratados secretos dividiram a Europa pré-guerra e prepararam o cenário para uma guerra que rapidamente golfaria a maior parte do continente e grande parte do mundo. De acordo com um interessante artigo do site ZIT, que pode ser conferido na íntegra pelo site www.zit.com.br, um brasileiro fora acusado de espionagem na tempestuosa Inglaterra dos Anos 1910. Fernando Buschmann, filho de pai alemão naturalizado, brasileiro de mãe brasileira de ascendência dinamarquesa, foi educado na Europa, onde se interessou por negócios relacionados à aviação, mas o fracasso nos negócios fez o brasileiro retornar ao Brasil. O plano fracassado não foi sem motivo. O fenômeno do aumento militar antes de 1914, tanto do exército quanto da marinha das grandes potências, era uma característica singular da paisagem europeia. Porém, em 1912, Buschmann voltou à Europa para trabalhar em parceria com Marcelino Bell, em um negócio de importação de alimentos da Alemanha e da Inglaterra e exportação de banana e batatas brasileiras. Em 1913, foi inaugurado o escritório da Buschmann e Belo em Hamburgo, com Fernando viajando entre o Brasil e a Europa a negócios. Porém, o escritório durou pouco tempo. Em 28 de junho de 1914, um jovem patriota sérvia tirou e ceifou o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, na cidade de Sarajevo. O estopim da Primeira Guerra havia iniciado. Como resultado das alianças militares formadas por toda a Europa, o continente inteiro logo foi engolfado pela guerra. Como as nações europeias tinham inúmeras colônias ao redor do mundo, a guerra logo se tornou um conflito global. Em setembro de 1914, já imerso na Primeira Guerra, o escritório de Buschmann, na Alemanha, foi fechado e seu nome foi retirado do título da empresa por ser considerado ruim para negócios. Buschmann deixou sua família em Dresden e viajou pela Europa, chegando a Londres em abril de 1915. Os interesses comerciais de Fernando haviam se ampliado para incluir botas, mulas e armas para o governo francês. Apesar disso, ele estava sempre com falta de dinheiro e foram seus telegramas de medicância para um contato holandês, conhecido como Flowers, que alertaram a contra-inteligência britânica durante a Primeira Guerra. Buschmann deveria alegar que não tinha ideia de que esse indivíduo era um espião alemão, mas tendo atraído a atenção das autoridades, suas atividades comerciais foram monitoradas de perto. Na madrugada de 4 de junho de 1915, apenas dois meses depois de chegar à Inglaterra, o brasileiro foi preso em casa, no distrito londrino de Kensington. Durante o interrogatório, ele afirmou que seu negócio na Inglaterra era vender ácido pírico, um tipo de explosivo para rifles e tecidos. Buschmann foi advertido em francês e inglês e enfrentou quatro acusações de acordo com a Sessão 48 dos Regulamentos da Defesa do Reino Unido de 1914. Em outras palavras, ele foi acusado de espionagem, um crime capital. Julgado em corte marcial em setembro e incapaz de explicar satisfatoriamente seus negócios com agentes alemães conhecidos, seu histórico de negócios lamentável, viagens a South Hatham e Port Mouth e a presença de tinta invisível em seus livros de registro, ele foi considerado culpado. Em sua defesa, ele argumentou, Eu nunca fui um soldado ou marinheiro e sou absolutamente ignorante de todos os assuntos militares. Não sou um bom empresário, pois estou mais envolvido com minha música do que com os meus negócios. Buschmann foi condenado à morte por fuzilamento e transferido para a torre em 18 de outubro de 1915. Ele teve permissão para o consolo de seu violino. Na noite que antecedeu a execução, Buschmann tocou 19 peças, entre sonatas de Bach, óperas de Puccini e uma marcha nupcial de Greg. A sentença então foi executada às sete horas do dia 19 de outubro, no Tower Reef Rent. Buschmann beijou o violino dizendo, Tchau, não vou mais precisar de você. Em seguida, ele foi escoltado para uma cadeira, com o peito descoberto para enfrentar os fuzis de um pelotão de fuzilamento de oito homens da guarda escocesa do Terceiro Batalhão. Diante do pelotão de fuzilamento, Buschmann recusou a venda nos olhos. Buschmann, aos 25 anos, foi apenas um dos 11 espiões do Kaiser a serem executados na torre durante a Primeira Guerra Mundial, sendo o último deles, Ludovic Hurwitz, em 11 de abril de 1916. A Tower Reef Rent foi demolida para dar espaço para um escritório em 1969 e mais tarde convertida em espaço de estacionamento. Todos os espiões executados foram enterrados no cemitério de West London. Sua participação é muito importante ao canal. Inscreva-se e ative o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. Acompanhe também nossas redes sociais, como o nosso Instagram, no arroba Aramilitaroff.